Ato Diversifique a Economia Timor-Leste, a companhia internacional precisa mudar o Estatuto da Empresa Nacional. A economia internacional precisa mudar o Estatuto do Investor Internacional para a Nacional, onde recupera a economia nebelao nebelao nebelao, impacto na pandemia de covid-19. O setor privado contribui para o crescimento da economia timor-leste. Ado Almandu-Mos recomenda para o Governo atualoca orçamento o porcento, pois o orçamento geral do Estado é na região rua ou na rua, na região rua, na setor produtivo, na agricultura e na turismo. Também, a gente tem empresário nacional, tem que mudar o Estatuto para o Investor Nacional. A gente tem que investigar o Timor-Leste para preparar as condições ruins, a gente tem que responder aos consumidores, para depois despesas, a gente tem que fazer menos. Antes, o presidente da Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Oscar Lima, até tem, produto interno bruto timor-leste que incluiu o mundo, causa a exportação de produtos menos. Tanto a pandemia do coronavírus, a gente tem que fazer a ameaça da saúde pública, não pode afetar a economia rai-larã. A gente tem que fazer a ameaça da saúde pública, não pode afetar a economia rai-larã, não pode afetar a economia rai-larã, não pode afetar a economia rai-larã. A gente tem que fazer a ameaça da saúde pública, não pode afetar a economia rai-larã. A gente tem que fazer a ameaça da saúde pública, não pode afetar a economia rai-larã.